E diretor não pode demorar pra dizer um... Por quê? Eu nunca disse ação. Eu digo cena! Aí com a coisa em grande. Aí com a corte, gente, entendeu? A minha vitória foi essa. Só no cena. Aliás, você tem algumas passagens pelo cinema extraordinário. Você dirigiu atores com reflexo maravilhoso como o El Broto. Francisco Carlos. O Francisco Carlos é uma curiosidade, João, que você não sabe ainda disso. Ele não acreditava no som. Então ele demonstrava muito uns gestos para que ninguém tivesse dúvida do que ele estava cantando. Ele não acreditava no som. Como é que era? Era o seguinte, por exemplo. Aquela música que ele fez um grande sucesso. Ai, ai, brotinho, não cresça. Cacete. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você contou. Entendeu? Então todo mundo entendia o que ele falava, entendeu? Serra da boa esperança, esperança quem serra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da boa esperança, meu último além. Parto guardando saudade. Obrigado. Obrigado.